Eu sempre sonhei com um homem português para me dar carinho Venha quem vier, não quero ninguém para ficar comigo Eu já decidi, só vou ser feliz no meu Portugal Era um homem lindo que me vê, beijinhos e bem sensual O homem português é lindo de morrer, o mundo não é igual Até onde for, não encontro o amor no meu Portugal O homem português faz tudo com prazer, é muito mais que paixão Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração Eu sempre sonhei com um homem que vem a minha metade Venha quem vier, como em português tem mais lealdade Eu já decidi, só vou ser feliz no meu Portugal Era um homem lindo que me vê, beijinhos e bem sensual O homem português é lindo de morrer, como ele não é igual Ou para onde for, não encontro o amor no meu Portugal O homem português faz tudo com prazer, é muito mais que paixão Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração O homem português faz tudo com prazer, é muito mais que paixão Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração